E então, naquela época, fui para um grupo de crescimento, fui indicado, houve uma consolidação, recebi uma ligação, recebi uma visita, me indicaram para uma certa que estava esse destino senhor, que a minha semelhança era bem mais slim, tinha bem mais cabelo, mas assim, o povo, a alegria, a disposição, graças a Deus, na unidade. Então, hoje, ele é o nosso pastor subregional, o pastor Richard, que é a equipe de desigualdade, e entre nós e o pastor Richard, está o pastor Alex, é o nosso contato, é a nossa liderança, é a nossa cobertura, é o nosso acompanhamento, e ele vem para poder, ensuar a vida dos irmãos, nos abençoar, conhecer a igreja, e ele vai se apresentar aqui, que nós orássemos pela vida dele, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nós te louvamos pelo privilégio, Senhor, de teres o teu filho, Senhor, aqui conosco, nessa noite, ó Deus, a nós representamos, Senhor, esse importância, esse cuidado, essa proteção, ó Deus, a nós, esse serviço, Pai, que nessa noite, Senhor, na vida dele, Senhor, ó Deus, a nós, toda a orientação, a exaltação, consolo, graças, Senhor, ó Deus, a amizade, Senhor, ó Deus, a amizade, a sanicação, ó Deus, a amizade, o Espírito, Senhor, ó Deus, a amizade, seja liberado, assim, e frumo no nosso meio, que com graça, com autoridade, com desenvoltura, e com toda liberdade, Senhor, o teu filho seja usado, nós, toda a igreja, Senhor, recebamos, recebemos, e o abençoamos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, boa noite, crente, a paz do Senhor, amém. Que privilégio, estar aqui, com essa igreja tão abençoada, é bem verdade, que a gente fica com uma responsabilidade incrível, né? E a gente não é um pastor igual esse, que prega a Palavra de Deus, que prega com ousadia, que prega com sabedoria, fica aqui uma responsabilidade muito grande, mas pra mim, é um privilégio, fazer parte dessa família da Bruninha, de saber que o nome do Senhor tem chegado em cada bairro, e aqui não é só um bairro da saudade, mas é um bairro, onde as pessoas têm sido resgatadas, para se elevar à eternidade, e ficar levando esse regalo, e Jesus Cristo de Nazaré, transformou a vida em cada bairro, amém? Quando você estiver nesse lugar, eu tenho certeza que a cada domingo você faz essa declaração, e eu não posso deixar de fazer, amém? Então eu vou contar até três, e nós vamos lá, um, dois, três, Essa é a minha língua, eu sou o que ela disse, eu sou, eu tenho o que ela disse, eu tenho, eu posso fazer o que ela disse, eu posso fazer, hoje eu serei trocado pela Palavra de Deus, eu abraçosamente confesso, que a minha mente está alerta, meu coração está recebutivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da Palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, Aleluia! Pai, essa é a Tua Palavra, Deus, por isso, usa mesmo, a vida do pregador nessa noite, com graça, com exatinha, com sabedoria, e com muito temor ao Senhor, no nome de Jesus, antes de você assentar, fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus vai falar comigo essa noite, Deus vai falar comigo essa noite, Graças a Deus! Graças a Deus! Podem se assentar, meus irmãos, Eu tenho certeza que a Palavra de Deus, ela pode causar dois efeitos na nossa vida, ou ela nos deixa maravilhadas, ou ela nos deixa escandalizadas, e com a graça de Deus, que nós possamos sair daqui extremamente maravilhados, eu costumo dizer que a Bíblia é o único livro que a gente compra, e o autor vai junto, quem que é o autor da Bíblia? Jesus! Deus! É o livro que você tem, e o autor está junto, Graças a Deus por isso! Queridos, hoje nós vivemos, uma realidade, onde muita coisa acontece ao mesmo tempo, onde os holofotes estão sempre acesos, onde muitas pessoas querem estar, onde os holofotes estão, e acabam se perdendo, em meio a tanta compurbação, em meio a tanta compulência, mas nessa noite, eu gostaria de te convidar, para se voltar para os simples, para as coisas simples, para as coisas como era no princípio, então, eu gostaria que você abrisse comigo a sua palavra, em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 15, Efésios capítulo 15, é fé de relação, no clínico conhecimento, dele, deixa marcado aí, e aula comigo também, Apocalipse capítulo 2, verso 1, lá no finalzinho, da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, verso 1, Diz assim Ao santo da igreja em Éfeso Escreve Essas coisas diz Aquele que conserva na mão direita As sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Conheça as tuas obras Tanto o seu valor Como a tua perseverança E que não podes suportar homens maus E que pusestes à prova Os que mesmo se declararam apóstolos E não são os que achasse mentirosos E tens perseverança E suportasse provas Por causa do meu nome E não o deixasse esclarecer Tendo porém contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor Eu quero parar por aí A gente nota aqui Que no livro de Efésios Como dizem os historiadores Que Paulo escreveu Para uma igreja universal Ele escreveu para todas as igrejas Naquela época Porém A igreja de Efés Tomou aquela carta para si E eu estou pegando aqui Entendendo que essa carta Foi escrita de uma forma universal Não só Paulo escreveu Para a igreja de Efés E fazendo menção aqui também No livro de Apocalipse A parte que está retratada Na igreja em Efésio E é o próprio pai falando Que olha Eu conheço as suas obras E o principal Que o amor se inspirou O primeiro amor se tem que ver E se tem algo que diz em nós Que nós precisamos entender É que Deus está mais interessado Em relacionamento Do que em realizações Deus está mais interessado Em relacionamento Do que em realizações Porque Deus se importa mais Que eu seja íntimo dele Que eu fale dele Que eu vivo as suas verdades Do que ficar fazendo Coisas que talvez Estão ligadas a ele Mas muitas vezes Não está ligada A minha intimidade de mim Porque muitas vezes Nós que estamos envolvidos Em um mistério Você que está envolvido Em um mistério De uma forma geral Muitas vezes Como nós somos atraídos Para algum tipo de realização Muitas vezes Eles nos deixam muito mais agitados Do que descansados Sabe de uma coisa Deus Ele veio para nos encher E não para nos sobrecarregar O amor de Deus O amor de Deus É tão grande Mas tão grande Que nós temos que Persegurar Que nós temos que Sermentar Tudo aquilo que Deus nos oferece E não deveria ser E não deveria ser carregado Daquilo que Deus é Eu estou tentando Com uma mão quebra-cabeça Para que nós entendamos Qual é a boa Perfeita E a catáloga vontade De Deus Esse desejo A frente De fazer as coisas Simples De fazer as coisas Sãs Porque Deus é zeloso Com todos E a nossa necessidade Sabe de uma coisa Que Deus Se a nossa necessidade Fosse De informação De conhecimento geral De toda a informação Deus é tão zeloso Que Ele teria Enviado Para o mercado Se nós precisássemos De tecnologia De conhecer Tudo o que diz respeito A tecnologia Deus tem que Enviar Simples Se nós Tivéssemos Tanta necessidade De fazer Se nós Tivéssemos Tão interessado Em toda a arte Em toda a arquitetura Certamente Deus teria Enviado Uma artista Mas conhecendo O coração Do homem Sabendo que o homem A todo momento Precisava se arrepender E entendendo Que nós Precisamos De perdão Deus e Deus Jesus Cristo Essa é a nossa Necessidade A nossa Relação Começa Entendendo Que nós Vivemos Para Cristo E que nós Somos Quem conhece A igreja É uma referência No bairro É um local Onde todo mundo Conhece E o que Paulo Está falando Que faltou Alguém Que fosse Referente Porque Houve um Inspiramento No meio Do povo Houve um Inspiramento No meio Da igreja Sabe qual pode ser A pior coisa É que você Sai da sua casa E isso Desse Desse Que cresça Para vir Estou convido É que o maior coisa Que pode ser Mas se eu Encontrar Pode ser A melhor coisa Porque agora Você vai chegar Aqui E você vai encontrar Um ambiente De transformação Um ambiente De vida E a sua vida Segurada Isso pode Acontecer Diga Glória a Deus Glória a Deus Que bom Que isso Pode acontecer Então Que é Que nós Vemos aqui Que Paulo Ele estava Em um lugar Na cidade De Enes Que era Uma cidade Extremamente Nova Diga Como que aconteceu Extremamente Nova E Em ter Aquele Porto Ele Conseguiu Celerar Ele Conseguiu Lançar O Evangelho Mas as pessoas Elas Em todo Momento Acorduadas Elas Elas Veram Ali Fechadas Com situações Totalmente As diferenças Muitas Vezes Eu e você Que acertamos A Jesus E muitas Vezes O seu familiar Chegava A ver Você Você Agora é Crente Você Agora Não está Vindo De baixo Para trás E isso Muitas Vezes Levou O seu coração A um Esfriamento De domingo Levou Você A falar Coisas Que não Precisavam Sentidas Levou Você A iniquidades Com seus Sobriados E eu Eu quero Falar Primeira Correza Isso Te levou A ver O primeiro Amor A ver O primeiro Amor Eu não sei Quantos que são Aqui Que tem seis filhas Que aceitou Jesus Alguém Quais anos Que aceitou Jesus Cinco anos Oh glória Dez anos Aleluia Dez anos Que aceitou Jesus Mas eu quero Falar com você Lembra Dos seus primeiros Mês Que você Corria Que você Pudelizava Um Que você Pudelizava O outro Que você Queria Falar De Jesus Para tudo E para todos Você pregava Com o caixão Você pregava Com o desequilo Era o primeiro Amor O primeiro Amor Tudo era Estão morto O pastor Falava Olha Deus Aleluia Primeiro Amor E Paulo Ele A perda Do primeiro Amor Que ele Como o primeiro Amor Na confritação De nossa vida Ele nos marca Eu sinto Muito honrado É o que eu faço No meu Toda essa Apresentação Aqui E quando eu tive O privilégio De caminhar Junto com ele E de haver Com nós Essa reciprocidade Porque Eu aprendi Com ele Ele aprendia Com mim E eu acho Que hoje Eu aprendo Tudo mais Com ele Que ele Comigo Mas sabe Querido Essa marca Do primeiro Amor Ela ficou Ela ficou E eu te pergunto Nessa noite Como é A sua marca Do primeiro Amor Como é a marca Do primeiro Amor E a gente Vê Queridos Que Quando a gente Coloca Em prioridade O que é Menos Interessante Isso E isso Que trata A pena Do mineral O que mais Te atrai O grande Batismo Que nós vamos Fazer Estar muito bem Ou o atleta Que vai acontecer No mineral O que mais Te atrai O que mais Te atrai Eventos Fazer Ah Hoje Eu não vou Hebreus Porque Vai ter Mesmo Universo Na televisão Ah Eu prefiro Mais Do falsão Porque é Balada Do balão O que mais Te atrai É tão interessante O que as redes Sociais Hoje Elas têm sido Algo Delevante Na vida As pessoas Se você Vai no aniversário Do filho Da irmã Do cunhado Da sua amiga Tchau Comemorando Aniversário Se você Vai lá Na sua casa E faz Um chubacinho Tchau Chubacinho Dos amigos E nós Começamos A trocar Esses valores Por outros Aquele Do primeiro Amor Impulse Tudo Isso Eu ouvi Um irmão Falar uma vez E esse irmão Ele era uma bênção E o pior negócio Que eu fiz na vida Foi o Comocídio O pior negócio Que eu fiz na vida Foi o Comocídio Porque ele ficava doido Para chegar na sexta-feira Porque na sexta-feira mesmo Ele já passava Todo o que é pecado Desse Júlio Vocês vão entender É isso Então Ele pegava a família Ia no sítio Aí a gente chegava no domingo À tarde Que a esposa Começava a ajeitar as coisas Ele começava a perguntar Quer ter que ter que ter que ter que ter que ter Amor Porque a gente queria na igreja Ah não Mas eu não vou te mentir Eu estou tão cansado Domingo que vem A gente vai E essa história Começou a se repetir Chegava sexta-feira Pegava a família Ia no sítio Chegava no domingo Ah não Eu estou tão cansado E você já sabe O final dessa história Deixa eu não estar com mais igreja Deixa eu não estar com mais pregando A Bíblia Passou a ser desvida na casa Eu quero te falar um pouquinho Com essa palavra Afasta você do pecado Ou o pecado Afasta você dessa palavra A perda do primeiro amor A perda do primeiro amor Quando você tem essa evidência Da perda do primeiro amor A gente começa a indicar tudo e ver Aí eu disse O que ele passou O que ele gostou Tudo isso aí O que ele gostou Tudo que ele atrasa Pra ninguém ver Mas sabe o que ele disse Que ela está aí É pra poder Eu e você Eles recebemos fé É pra você olhar Quando ela se passou Tanto junto nessa ele Daqui a pouco Eu quero ver Tudo isso aqui no lugar Mas o Cristo não Ele começa a lembrar mais de tudo Ele começa a lembrar mais de tudo Ah que o louvor Não precisava ser assim O que existe é ele Não precisa ser um foco mais suave Ah que Sabe Nada está bom pra ele Porque ele está perdendo A essência do primeiro Amado Tudo vai encaixado Ele acha que a posição Das cadeiras é errada Tudo começa A ficar ruim Outra coisa Que faça a viagem Apenas o primeiro amor Não tem prazer Na palavra de Deus Nem tampouco na oração Nem tampouco na oração As coisas mais práticas São mais fáceis Tudo que requer é tempo Tudo que requer é relacionamento Isso pra você não serve Note uma coisa Se você estiver na televisão Se você estiver assistindo um filme Que é a primeira vez no TV E se estiver o mais antigo A gente prefere o mais antigo Porque aquele é novo E a gente quer assistir Aquele que a gente já conhece Isso está na nossa natureza É incrível Sabe por quê? Porque muitas vezes Nós não somos sensíveis A aquilo que é novo E isso É sinal de excriamento Isso É sinal de perda Do primeiro amor Não tem prazer na palavra Não tem prazer na oração Queridos O pecado É quando nós erramos o alvo E sabe o que Deus mais quer? É que nós acertamos Ele quer que haja acerto em nós A melhor e a maior decisão Que você tomou hoje É de estar aqui nessa noite É de experimentar Aquilo que Deus tem pra você É de sentir Esse calor aqui da comunhão É de ver Que tudo aquilo que está sendo dito Está na palavra de Deus É de entender Que a Bíblia está sendo pregada E que Jesus está sendo orado E isso contribui pra que Não haja o pecado na sua vida Que não haja Esse esfriamento Que não haja A perda Do primeiro amor Mas tem um segundo Diga comigo assim Fulga Fulga Queridos Muitas vezes as pessoas fogem Falando sabe o que? Ah pastor Sabe uma coisa? Lembra aquela vez Que eu vim aqui na frente Pastor E o senhor orou comigo Que eu estava desempregado E Deus me deu um trabalho Pastor Mas sabe uma coisa Pastor Estou trabalhando demais Estou trabalhando demais Não dá tempo mais de ouvir as células Não dá tempo mais de ouvir os cultos Estou trabalhando demais Pastor Amor Vem cá Será que o mesmo Deus Que te abençoou E que abriu uma porta pra você Será que esse Deus Ele vai te encher? Ele vai te abençoar? Ou Ele vai trazer um peso na sua vida? Você decide Estou trabalhando demais Estou trabalhando demais Estou estudando demais Pastor Ai meu Deus do céu Eu tenho passado noites em claro Clem, aí Você está passando noites em claro? Acabou Vai dormir As pessoas fogem As pessoas fogem As pessoas fogem Da presença de Deus O que Paulo estava falando aqui Era exatamente isso Ele queria dar graças a Deus Para as orações Ele queria dar graças a Deus Para as vidas Mas ele tinha percebido Que o primeiro amor Havia Chegado Perdão Que o primeiro amor Havia Descerrado Havia se perdido Perdoa o primeiro amor Estou estudando demais Eu acho tão interessante Sabe que é isso? Muitas vezes Conforme eu falei aqui do trabalho Quantas pessoas que oram a Deus Pediram Senhor Me abençoa Para que eu faça uma boa Pronto no Enem Me abençoa Ai muitas vezes Nós jejuamos com você Nós oramos com você Ai muitas vezes Você vai lá Está na faculdade Agora você não tem tempo Para nada Chega aqui Pastor Sobe aquela célula Dá uma bênção Ela é sábado São 17 horas Mas eu tenho que entregar Pastor Porque eu não tenho tempo Mais Se tem uma coisa Que dói no nosso coração É isso De saber que você está ali E você fala Nossa agora eu orei por ele Agora ele vai Ai O mesmo Deus Que o abençoou Agora não é suficiente Mais para cuidar dele Porque ele está estudando demais Está estudando demais Queridos Deus ele é recompensa Na nossa vida Ele é que traz Tudo aquilo que nós somos Tudo aquilo que nós temos Ele é o nosso galardoador Nós precisamos viver E estar sempre Amarrados nele Ligados nele Ao autor e consumador Da nossa fé Que é Jesus Cristo Para que não haja Essas culpas Para que não haja Essas escadas Diga comigo assim Eu preciso Eu preciso A cada dia A cada dia Me doar ao Senhor Me doar Me entregar ao Senhor Me entregar Me render ao Senhor Me render ao Senhor Para que não haja Número de culpa Para que não haja No meu coração Tem pessoas Queridos Pastor Léo Ele é um pastor missionário Quantas pessoas Que dizem Que quer fazer missões Muitas vezes Não porque ele quer ser missionário Não Muitas vezes Porque ele quer fugir Ele quer fugir Da sua realidade Ele quer fugir Dos seus compromissos E muitas vezes Ele acha Que usando o ministério Como uma fuga Ele vai achar A solução Para a sua vida Eu fico ouvindo Tantos pregadores Que pregam Em Miami Que pregam Na Austrália Que pregam Na Europa Que pregam Na África Que pregam Nas Américas E muitas vezes A maioria das igrejas São formadas Por brasileiros Que estão solitários Que estão sombrios E que perderam O primeiro amor Perderam O primeiro amor Diga assim Graças a Deus Que eu tenho Uma igreja local Que eu tenho Uma igreja local Que coisa gostosa Meu irmão Eu estava vindo ali Porque eu peguei Aquela rotatória E estava vindo de uma garzinha Um monte de irmão Descendo na sua vida Caminhando Eu vou Na igreja de saudade Glória a Deus Por isso Glória a Deus Que você tem Uma igreja local Que eu e você Temos uma igreja local Que não precisa Ter fuga No nosso coração Que você Faça parte De um grupo Que antes há Que o pastor A gente chama E você aparece Glória a Deus Por isso Diga Glória a Deus Glória a Deus Veja local Glória a Deus Legenda por Sônia